Artigos, inédito, o presidente Temer acaba de sancionar a nova lei de imigração com 30 vetos. Valeu a pena toda a nossa luta e a nossa indignação. Quero trazer em primeira mão alguns pontos básicos para vocês. Primeiro, ele não sancionou, vetou o artigo que liberava o trânsito de indígenas na fronteira, acabava com a segurança do nosso país. E o que revogava as expulsões sumárias a que houvesse cometido um crime no Brasil. Imagina, estrangeiro cometia crimes no Brasil e não ia ser expulso se não tivesse uma pena maior do que 8 anos. Temer também ouviu nossas queixas e da Polícia Federal. Lembram que eu apresentei um substitutivo que perdeu no voto, foi alterado no Senado. Mas ouviu as queixas da PF e de diferentes setores da sociedade e vetou também a permissão para o exercício de função ou de cargo público para determinadas classificações de estrangeiros. Depois a gente vem com mais detalhes. Também vetou a concessão de residência a criminosos em liberdade provisória. É horrível o que o PT já fez nesse país com criminosos internacionais que vieram para cá. Ainda bem que houve o veto. E finalmente, nesse destaque inicial, também uma coisa que eu destaquei muito, a extensão do benefício à pessoa sem vínculo familiar direto em questão de direitos do povo brasileiro, da população, do cidadão brasileiro. Então daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Mas em primeira mão, Temer fez 30 vetos na lei de imigração. Mais tarde, mais detalhes para vocês. Tchau.